O que é a tecnologia? O que é a criatividade, que é o objeto que eu estudo há cinco anos. E assim, a gente ouve muito falar hoje em dia esse papo que o mundo está mudando, né? A gente ouve toda hora. O mundo está mudando, está mudando, está mudando, está mudando, não sei o quê. Mas é importante lembrar que o mundo sempre esteve mudando. Sempre esteve, pô, mudando. Perguntar para o papainho, para o meu avô, não, estava mudando, meu filho, estava mudando, estava mudando. Sempre esteve mudando. Só que agora, bem na hora de tu estar vivo, o bagulho está louco, realmente. Realmente está louco. E uma evidência que eu vejo que o bagulho está louco, é quando você vê economista concordando com o astrólogo. É sério. Esse bagulho está louco. Porque os economistas falam que é a quarta revolução industrial, né? O astrólogo fala que é a era de aquário. É a mesma coisa, velho. É assim, é um momento na história da espécie homo sapiens, muito sério, um momento decisivo, que pode significar continuar ou não a espécie. E eu acho que o resgate de tecnologias nativas humanas, de coisas que são humanas básicas, como a criatividade, é essencial. A gente, como espécie, às vezes quando eu fico viajando assim, que a gente é meio metido, né? A gente é meio metido. Você acha que a gente é dono do planeta, né? Aí o povo fala assim, não, mas o planeta pede socorro. O planeta pede socorro para tu. Tu acha, realmente, que o planeta é fodão, pede socorro para tu? O homem é besta, ele acha que não. Cara, o planeta não pede socorro para tu não, irmão. O planeta, tu tem que pedir perdão para o planeta, para ficar de boa. Para ele deixar de continuar. Porque na visão do planeta, imagina que tu é o planeta. O homo sapiens é só uma espécie aqui rolando. Um dia desse, tinha dinossauro. Dinossauro vacilou, terremoto para o dinossauro. Sai, vacilou. Então a gente, como espécie, precisa reativar as coisas básicas que fazem do humano, humano, para continuar relevante nesse planeta, né? A gente, muitas vezes, o homem fala assim, não, se a gente acabar com a água ou com o ar, o planeta acaba. Não, o planeta não acaba não. Se tu acabar com as condições para tu viver, quem acaba é tu. O planeta continua. O planeta não está apegado à água e ao ar, não. Ele continua sem essas porra. Aí vem outros bichos que não precisam disso. Mas tu, humano, é tão soberbo que acha que para o planeta ficar bom, tem que ter as coisas que tu precisa. Nada a ver. Não viaja, velho. Então, eu comecei a busca pelo assunto criatividade, porque vi que era uma coisa básica, humana. E eu gostei de contextualizar o que é criatividade, porque tem a visão assim, criatividade é para os artistas, é para o designer. Criatividade é para, ah, publicitário, maconheiro, a galera muito louca, não sei o quê. Então, criatividade para mim é isso aqui, ó. Simples. É a imaginação aplicada para resolver um problema. Só. Simples, simples. Simples. O que é imaginação? Imaginação é um negócio básico do Homo sapiens, que é a capacidade de imaginar, criar imagens. Simples. Em algum momento, a gente estava na floresta com outros bichos. Os bichos eram mais fortes que a gente até, né? O leão e tal, não sei o quê. E a gente triunfou, porque a gente tinha essa capacidade de criar imagens, criar cenários. Aí criou armadilhas, criou não sei o quê, para resolver o problema do leão. Então, imaginação é isso. É básico da espécie humana. É... Passou aqui, sem mim? Estava passando sem mim. Irmão, eu acho que alguém está com o meu controle. E eu estou passando o slide de alguém em algum lugar. Será? Será? Está tudo bem que tem controle aí, irmão? Está tudo bem que tem controle? Não. Não? Então, eu tenho uma ideia. Vamos fazer um experimento aqui. Olha! Maravilhoso! Ô, Nício, vamos continuar assim? Viu o que acontece? Não. É um experimento interessante esse. Olha! Criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Aí, explicando problemas. Problema é qualquer coisa. Não é só tragédia. Tudo é problema. Tudo que acontece na vida, que demanda solução, é um problema. E mediante os problemas, para mim a vida é assim. Você acorda, velho. E aí vem os problemas da vida. Os pequenos, médios, grandes. Pessoal profissional. Mediante os problemas, você tem duas opções. Tem um caminho que é, que é o que a maioria costuma fazer, que é repetir imagens já imaginadas, que é quando a gente começa a viver a vida no piloto automático, só repetindo padrões. Ou você pode criar imagens. Usar imaginação, ou seja, usar a sua humanidade para criar novas imagens. Então, por exemplo, problema. Como fazer o filho comer verdura? É um problema, né? Para esse problema, as pessoas tendem a repetir uma solução já imaginada, já validada, que funciona há muitas gerações, que é meter uma ameaça. A ameaça funciona. Se não comer, brother, não joga videogame. Aí funciona. Então, a maioria das pessoas repetem a imagem. Outras pessoas, para resolver o mesmo problema, podem criar uma imagem. inventar um jeito de engajar aquele ser humano criança naquele objetivo. Então, criatividade é a imaginação aplicada para resolver problemas. Simples assim. Inovação, eu gosto da definição do Silvio Meira, inovação é a criatividade em metrote fiscal. Moendo, papai. Tem que moer. Entendesse? Porque se tu usa a imaginação para resolver um problema teu, aqui da tua casa, e resolve com a imaginação, é uma solução criativa. Mas se tu não conseguir empacotar aquilo para oferecer para o mercado, para o cliente interno, para o cliente externo, não é inovação. Então, a inovação é a criatividade empacotada. Emite de noto fiscal. Então, essas são as minhas definições. E por que é tão importante se assustar hoje em dia? Porque toda empresa quer ser inovadora, e para mim, inovador é um adjetivo PJ. E criativo é um adjetivo PF. Ou seja, uma organização inovadora é aquela que contém seres humanos criativos. Mas não só seres humanos criativos na galera do marketing, na galera da inovação, muito louca, não. Todos os seres humanos, na contabilidade, no jurídico, são seres humanos que, mediante os problemas, não são máquinas repetidoras no piloto automático de padrões do passado. Porque se você trabalha no piloto automático, se trabalha feito robô, você pode ser trocado por um robô. Aí pode. Acabou-se. Então, esse ano, o LinkedIn fez a pesquisa e elegeu a criatividade, a habilidade mais importante demandada pelas empresas. Aí vem que bizarro. Uma habilidade que é da espécie homo sapiens e sendo a mais importante, um negócio que a gente já tem, só que a gente perdeu. Esse cara, David Roberts, que era Singularity, eu vi essa frase lá na Colômbia, achei maravilhosa. A tecnologia automação não tira nossos empregos. Ela devolve a nossa humanidade. Tem várias formas de ver a tecnologia. Eu vejo assim, porque eu tenho filho, quem tem filho tem fé. Quem tem filho tem fé, velho. Não adianta. Acabou ter filho, o cara fica positivo em relação à vida, porque senão, fodeu. E aí, quando ele fala isso, eu penso assim, é isso. A tecnologia, ela chega no mundo pra dizer assim, galera, seguinte, eu sou a tecnologia, tem umas coisas aí que vocês estão fazendo, que não é pra vocês fazerem. Por que repetir padrão? Deixa comigo. Deixa comigo e vão ser humano. Deixa comigo as paradas que não é de humano. Então, dirige carro. Não, 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 não. Deixa comigo. Eu dirijo o carro. Eu dirijo. Vocês não são bons em dirigir carro. Vocês fazem merda, levam multa, bebem. Faz besteira. Eu respeito. Tá aí, ó. A indústria da multa só existe pela incompetência humana em dirigir direito. Você não teria multa. O robô vai. Não, eu faço pra você, irmão. E tu fica aqui atrás, sendo humano, fica no banco de trás aqui, ó, trocando com outro humano, trocando afeto, compaixão, sendo humano, criando, usando imaginação, deixa o resto comigo. Então, eu penso em tecnologia, sim. Tecnologia, ela veio pra devolver a nossa humanidade. Então, criatividade é um bagulho nativo. Levanta a mão quem acha que crianças são criativas. Levanta a mão. Crianças são criativas. Quem acha que os adultos são criativos em geral? Quem acha que os adultos foram crianças? Claramente deu alguma merda, né? Claramente o negócio começou bem e em algum momento descarrilhou. Então, o que eu quero trazer aqui hoje é o adulto criativo é simplesmente a criança sobreviveu. Simples assim. Nós nascemos criativos, aprendemos a ser criativos, a grande maioria, podemos reaprender. Então, esse papo de pensar fora da caixa, a gente nasceu fora da caixa, a gente foi botado na caixa, aí fica velho e tem que sair da caixa. Ou a gente pode também educar nossas crianças para que elas nunca saiam da caixa. Então, essa é a frase que resume tudo o que eu venho trabalhando, o adulto criativo é a criança sobreviveu. Precisamos resgatar essas coisas, algumas habilidades que as crianças naturalmente têm e que nós tínhamos. A pergunta fundamental, então, que eu quero trazer aqui em reflexão é, quando desaprendemos, como é que podemos reaprender? Eu queria só abrir um parênteses antes, aberto. Só para contextualizar, eu trabalhava como comédia, eu era comediante, fazia stand-up, show, não sei o que, televisão, essas coisas e tal. E aí eu comecei a estudar criatividade para criar piada, para criar piada. E descobri que criatividade era muito além do que negócio para criar piada, para artista. Era uma ferramenta para resolver problemas, é essencial para a humanidade. Aí eu comecei a fazer um curso presencial sobre criatividade lá no Recife, que o Onísio foi meu aluno dessa turma aqui, presencial no Recife, para desovar aquilo que eu estava aprendendo. Aí eu ouvi falar da Singularity em 2014, achei babado, olha que chique na NASA, que negócio chique, e eu vou aplicar para esse negócio, o que é que é? Um negócio meio assustador na NASA, na NASA, Vale do Silício, meu Deus, mora na NASA, era um programa de três meses lá, e de repente eu apliquei, de repente, bum, os caras deixaram eu ir. Acho que tem uma cota para doido lá, os caras deixaram, eles também cometem erros, não são perfeitos. E aí eu morei três meses lá, e aí mudou a minha vida realmente isso aí, e quando eu voltei eu não queria mais ficar fazendo o curso para 30 pessoas, não queria mais escutar a piada, na época nasceu, a minha filha, a minha primeira filha nasceu, Maria Valentina, está aí, eu não queria mais a vida de comediante viajando, resolvi então pegar o que eu aprendi sobre criatividade e criar uma plataforma online, chama Keep Learning School, essa que é a minha filha hoje em dia, quer dizer, isso aqui é uma técnica de palestra, botar foto do filho. Gera emoções positivas na plateia, a plateia fica, ai, fofo e tal, então traz um amor para a plateia, entendeu? Então sempre façam isso, botar foto dos filhos. Aí eu criei um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que é um curso para fazer as pessoas voltarem a ser criativas na internet, e como o adulto criativo é a criança sobreviveu, eu criei um outro curso chamado Cricri, Criando Crianças Criativas, que é a versão preventiva do outro, entendeu? Então, um é para os adultos fodidos, o outro é para os adultos não bloquearem as crianças, né? Então, fecha parênteses, essa é a minha história resumida como eu cheguei. Então, agora valendo, agora começa. Até agora é só enrolação, agora começa. Pergunta fundamental, quando desaprendemos a ser criativos, como podemos reaprender? É um bagulho básico da espécie humana, mas a palavra criatividade, eu não gosto dela, porque esse, sim, já que é uma tecnologia, eu vou fazer analogia com tecnologia. Lembra dessa tela, velho? Que é a BIOS, né? A BIOS, sei lá. Significa Basic Input Output System. Sistema básico de entrada e saída. Para mim, criatividade é isso. Um sistema básico de entrada e saída. Simples assim. Por isso que eu não gosto da palavra criatividade, porque o prefixo cria, ele cria uma pressão. Ai, tem que ser criativo, tem que fazer criações. Ai, o pessoal tem desculpa. Ai, eu sou, eu sou de exatas. Entendeu? Eu sou do Excel, não é para mim, criatividade. Aí, vem, tem uma palavra que é combinatividade. Não precisa criar nada, irmão. Relaxa. Relaxa. Porque nada se cria, tudo se combina. Nada vem do nada. Por isso que criatividade é um processo de input, processamento e output. Toda solução criativa, toda imagem que você imagina, ela vem de referências de inputs que você tem, ou conscientes ou inconscientes. Então, todo problema de output é problema de input. Tem que ter um repertório para ser processado e gerar output. Então, agora valendo, que eu expliquei combinatividade. Agora começa. Pergunta fundamental. Quando aprendemos, como podemos reaprender? Três paradas que ocorreram na vida de todos nós, que foi bloqueando nossa capacidade de ser criativo. Um bloqueio para cada etapa. Para input, processamento e output. Então, em relação ao input. O input, eu simbolizo pelo olhar, pelo ouvido, que é as ferramentas que a gente detém repertório, que a gente aprende. Então, isso eu aprendi lá na Singularity. Não lembro quem foi, o cara mostrou conhecimento em forma de T. Achei brilhante isso. Eu passei três meses na Singularity. Tecnologia, babado. A coisa mais legal para mim foi esse T. O T. O cara falava que era o seguinte. Aqui é o seu conhecimento vertical e especialista nas coisas que você domina, que você é ninja. Todo mundo é ninja em algumas coisas. E aqui no horizontal, é o seu conhecimento superficial sobre várias coisas. E o cara falava que os dois são igual e importantes. Igual. Meio a meio. O seu conhecimento especialista é igualmente importante ao seu conhecimento superficial, generalista sobre várias coisas. Por quê? Porque isso aumenta a probabilidade de combinações, de conexões. Esse vertical seria o estudioso. Aqui seria o curioso. O que aconteceu na nossa educação? E quando eu falo educação, educação não é igual escola. Educação é o processo de preparar seres humanos. O responsável pela educação principal é a família. A escola é um fornecedor muito importante que também atua. Quando eu falo educação, é tudo, né? Então, na nossa educação, o que foi mais valorizado? Eu nunca vi uma mãe, um pai, orgulhoso que o filho é curioso. Não tem. A turma fala, ai, meu filho é estudioso, é um orgulho, é estudioso. E o outro filho, não, o outro é muito curioso, eu não quero estudar direito. Aí já dá uma rebaixada. Então, a gente foi educado com a hipervalorização do ser estudioso e uma desvalorização do ser curioso. O que acontece? Cara, duas pessoas que têm repertórios especialistas muito parecidos, é muito comum duas pessoas terem o mesmo repertório em relação à especialidade. Agora, a probabilidade de duas pessoas terem o mesmo repertório generalista é muito difícil. Ou seja, a curiosidade, ela é mais importante para diferenciar e nos tornar agente único do que o estudioso. É claro que o ideal é os dois combinados, né? Então, eu acho que essa foi a primeira coisa que atrapalhou a criatividade. Se todo o problema de output é um problema de input na essência, o input foi bloqueado já quando a gente deixou de se interessar. E aí, velho, o olhar curioso é o olhar que se interessa pelo que não é da sua conta. Só que a gente o viu. Quem nunca o viu assim? A criança está mexendo, ou até fala hoje em dia. A criança está mexendo em uma coisa diferente. Você fala, menino, não é da sua conta não, menino, sai daí. Isso não é da sua conta. Não perca tempo se interessando por coisas que não sejam do seu universo. Aí a gente cresce, vira adulto, trabalha com direito, advogado, sei o quê. Aí não se interessa por agricultura, porque não é da minha conta. E muitas vezes, lá na palestra de agricultura, vem um input único que ninguém de direito tem, que ao ser combinado daqui a 10 anos, gera um negócio genial. Ah, é gênio. Gênio não, porra. A de orque coletando inputs diferenciados a vida toda. Então, a criatividade não é um botão que você aperta na hora da reunião. Ai, meu Deus, e agora? A criatividade? Uh, não. É um botão que você aperta quando acorda, velho. Acordou, ligou o botão, começou o jogo. Começou o jogo porque o jogo começou no olhar. Em olhar para a vida, em ter diálogos, fazer perguntas, ler o que ninguém está lendo e por aí vai. Então, eu chamo isso o input de curiosidade. E o adulto criativo é criança sobreviver. Por quê? Crianças são curiosas. E nós fomos criança. E quem conseguiu manter a sua criança acesa, manteve a curiosidade. Eu chamo isso no meu curso de bloqueio do especialista. Porque eu acredito que essa obsessão com ser especialista, graduação, pós-graduação, pós-pós, pós-pós-pós, pós-pós-pós-pós, infinita pós, não sei o quê. Foi uma obsessão. E aí, diz assim, as duas coisas. Precisa ser especialista curioso. Sem abandonar. É as duas coisas. Não é ou, é ir. Beleza. Em relação ao processamento, inputs. Maravilhoso. Aí vem o processamento. O processamento é a imaginação. Aí quando você começa a pegar os inputs, e começa a combinar os inputs e criar imagens. Todo mundo sabe que o sistema escolar nosso, estou falando de escola, ele é muito antigo, vem de revolução industrial. A gente tem muitas críticas a ele. É fácil falar dos problemas. Mas eu acho também interessante valorizar que foi uma puta ideia quando foi criado. Porque qual era o problema? Os caras começaram a ter um monte de fábrica. Precisava de muita gente. Muita gente. Larga a escala. Aí ele tinha um problema. Como é que resolve esse problema? Aí veio o RH. Vem quais são as competências, né? Quais são as competências que precisamos para essas indústrias? Aí o RH, a gente precisa de competência é disciplina, obediência, cala a boca, não reclama, trabalha muito, ganha pouco e cala a boca. É isso. Competência, como é que a gente forma muitas pessoas em larga escala com essas competências? Aí tiveram uma puta ideia criativa para resolver o problema. Se a gente fizer uma indústria de pessoas, maravilhoso. As pessoas vão na indústria, né? Na esteira da indústria. Primeira série, conteúdo. Segunda série, conteúdo. Terceira série, conteúdo. Quatro série, conteúdo. Mesma ordem, mesmos conteúdos. Mesma velocidade. Mesma avaliação. Para chegar no mesmo resultado. A gente fazendo isso durante 15, 20 anos, vamos ter essa mão de obra maravilhosa que não pensa, não questiona, não imagina. Porque o nosso treinamento de solução de problemas durante toda a escola e em casa também foi receber problemas na prova cujo objetivo era repetir imagens. Não me venha imaginar agora. Não é para criar, é para repetir imagens. É para citar o gabarito. Que é a resposta já prevista que todo mundo tem que chegar na mesma. Então, nós fomos treinados como os resolvedores de problemas a ser repetidores de padrões. E não usar imaginação. A bicha atrofiou. Por isso que imaginação não é algo que a gente tem que aprender a imaginar. A gente tem que descobrir. Porque ela está coberta. Está dentro da capacidade de imaginar. Mas ela foi coberta. A gente tem que descobrir para liberar a bicha. E a escola realmente treinou a solução de problemas sem demandar imaginação, só repetição. Mas eu gosto de trazer sim para o lado da família. Porque, por exemplo, você vai comprar hoje em dia um Lego. Tem um Lego de várias coisas, né? Lego de várias Star Wars, não sei o quê. Quando eu era criança, o Lego era assim, velho. Umas peças soltas. Te vira aí, brother. Toma aí. Te vira. Vai. E esse Lego peça solta é um grande jogo de imaginação, de criar imagens, não é? Um bilhão de imagens possíveis. Aqui já é um jogo em que a imagem já vem imaginada na caixa. O gabarito já vem. Todo mundo, por favor, chegue na mesma resposta que está aqui. Exceto pelo fato que as crianças são loucas. E quando a criança monta esse Lego, o que ela quer fazer? Ela quer destruir. Ela quer dar um chute, né? E começar a misturar as peças com outro Lego, de modo que nunca na história vai ser possível separar as peças. E aí a gente, pai, fica doido, porque o bagulho custa 500 contos. Aí a menina monta em duas horas e quer destruir. Aí você fica doido. Não sei o que é minha filha. Faz isso não, minha filha. Você vai destruir o negócio já. Não, vamos deixar aqui uns seis meses. Bota o super bonder aqui para grudar, ficar bonito aqui, ó. Para ter ROI, né? Retorno do seu vestimento, tem o ROI maior aqui e tal. E o maior ROI, o maior ROI é deixar ela misturar e começar a combinar e criar novas imagens. Esse é o maior ROI. Então, eu chamo isso. Você quer, minha criança adora brincar com um cano velho, né? Um cano velho. E a gente adulto não consegue entender, porque a nossa imaginação foi tão coberta, tão bloqueada, que a gente não consegue ter empatia por um ser tão imaginativo para entender a viagem que está rolando. A gente julga e fala, isso não é brinquedo, minha filha. Isso não é brinquedo. Vai brincar com o seu brinquedo? Quanto menos brinquedo o brinquedo é, mais imaginação ele demanda. Quanto mais brinquedo, menos imaginação. E hoje em dia os brinquedos estão cada vez mais prontos, né? Hoje em dia o brinquedo brinca sozinho. Você fica, porra, que brinquedo legal. Brinca sozinho, que massa. Olha como é que ele brinca. Esse brinquedo é bom, hein? Esse brinquedo é dos bons, ele brinca sozinho, né? Então, eu perguntei para minha filha por que crianças são mais criativas que os adultos? Minha filha, perguntei ontem ontem para ela, filha, por quê? E ela respondeu, por que criança faz muitas brincadeiras e adulto só lê livro? Livro é como se ele disser, adulto só fica pegando input. E criança imagina. Porque brincar é imaginar. Brincar é um ato de imaginação. Brincadeiras abertas, livres, né? Então, ela veio aqui dizer que vocês ficam obcecados com botar conteúdo para dentro, absorver conteúdo, é ficar essa gula de conteúdo. Não adianta se você não pega e começa a combinar e criar imagens e ter um output, né? No meu curso, bem, novamente, adulto criativo é a criança sobreviveu. Nós nascemos imaginativos e fomos perdendo isso ao longo do tempo. No curso eu chamo de bloqueio do gabarito. Que eu acho que o gabarito, ele simboliza essa obsessão em repetir a resposta, em achar que um problema só tem uma resposta, que essa resposta já está pré-definida, está imaginada já, e todo mundo tem que chegar na mesma. É assim que tem sucesso na vida, meu filho. Acerta o gabarito, meu filho, que você cresce na vida, meu filho. Vai! É isso, né? Que eu acho que eu desbloqueio. Eu adoro essa frase. Adoro. Essa frase pra mim é tipo, fica só isso pra vocês. O resto, deixa pra lá. Não se contentar com a primeira resposta certa. É engraçado porque eu falo disso há muito tempo e preciso falar mais porque eu preciso lembrar disso pra mim também. Mediante os problemas, o padrão é a gente encontrar uma resposta que funciona. Ah, se funciona, vamos colocar. Aprender assim na escola. Funciona? Próxima questão. Funciona a próxima questão. Não fico, ai, será que tem outras respostas que funcionam? Não. Não foi assim que tu foi treinado. Só que as soluções criativas, quase nunca elas vêm de primeira. De primeira vem aquela imagem já imaginada. E quanto mais você se abre a mais possibilidades, uma hora começa a doer pra vir uma outra solução. Sabe o que é essa dor? É a imaginação. Cujo músculo há muito tempo não é usado, igual a academia. Você fica sem usar, aí quando vai usar, você fica sofrendo. Ah, não sei mais o que fazer, não sei mais o que pensar. Claro. Você agora está tendo que acessar a imaginação, coisa que você não é acostumado, por falta de treino. De criar novas imagens, de criar novos caminhos, combinando coisas. E pra criar caminhos diferentes, tem que ter, tem que combinar inputs diferentes, de universos diferentes. Quanto mais diferente o repertório for, mais louco é a combinação. Então, por último, vem o output. Cara, o output pra mim é o mais importante. O output pra mim, eu chamo de coragem, porque se o negócio é novo, tem risco. Se tem risco, tem medo. Se tem medo, tem que ter coragem. Coragem não é não ter medo, né? Acaba que não ter medo é doido. Acaba que não ter medo é doido. Coragem é você ir com medo. Você ir se cagando, mas vai. Você vai, entendeu? Você vai, mas vai. Coragem é isso. E pra mim, coragem é o grande gargalo da espécie homo sapiens. É o gargalo. É o gargalo, porque eu vejo, muita gente, é fácil relativamente despertar curiosidade por várias coisas. Aí fica aprendendo, fazendo um monte de curso. É fácil ter muitas ideias, ficar imaginando, pirando. Mas quase sempre engargala no botar pra fora. No trazer pra superfície, no realizar. Aí vira um negócio, inclusive, uma espécie, uma obesidade mental. E fica, é uma prisão de ventre. Prisão de ventre é o inferno, né? Prisão de ventre é pior que caganeira, pra mim, assim. A não ser que vocês estiverem no estádio de futebol. Se estiver no estádio de futebol, aí prisão de ventre é melhor. Mas, por que coragem é o gargalo? Porque o medo dominou a humanidade. É interessante observar como nós somos dominados pelo medo. Nós fomos educados na base do medo. Quase tudo que a gente fez na vida, a gente fez com medo de alguma coisa acontecer. Quase tudo. É com medo de reclamar, com medo de brigar. O medo domina. Encontrei um aluno meu aqui, ele estava com vergonha, com medo de vir tirar foto contigo. Como assim medo? Me conta mais desse medo, irmão. Que medo é esse? Vamos entender esse medo, porque não é possível que a gente está com esse tipo de medo a essa altura do campeonato. Isso é uma pegadinha dos anos 60. Está com o áudio aí, não? Está com o áudio, não? Eu vou explicar, então. Pegadinha. Três atores. Esse cara de preto não é ator. É a vítima. Os outros três são atores. Aí os cabos entram no elevador, os atores ficam... você não têm desist〜 não습 como esse cara do tremendo do tremendo tentão para authoritarian de Bangladesh. Ali, coisa por lá, ele olhe pra ver ele me olha mas representa me affirmative para predoa apenas um pouco mais Agora vamos tentar mais uma vez. Aqui é o sujeito candidato. Aqui vem o staff candidato. Três deles, pelo menos. E esse cara, aparentemente, já está em grupos antes. O que houve aí? Houve falta de coragem. Porque coragem não é só fazer loucura, não. Eu gosto de olhar as micro-coragens, as micro-oportunidades de enfrentar o medo. Então, assim, eu estou ali. Os caras começam a ficar de costas. Eu falo, o que foi, brother? Qual foi? Qual foi, irmão? Não, medo de falar. Aí começa a imaginação negativa. Começa a imaginar. Vai que é uma regra nova que eu não estou sabendo. Aí vão rir de mim. Sei lá. Começa uma nóia. Aí virou. O medo venceu. Cara, eu penso assim, o medo... O medo é maravilhoso. Só que, imagina que... Eu gosto de pensar que a cabeça, assim, é um painel de controle do avião, cheio daquele botão. O medo é um bocado de botão vermelho que fica no canto que, de vez em quando, eles acendem e você tem que olhar. O que foi que houve aqui? Medo de abordar a pessoa para tirar foto. Mas por que esse medo? Ah, besteira. Desliga. Esse outro medo. Não, esse medo é sério. Vamos investigar. Aí você vai tratar o medo. Mas você observa o medo. O que aconteceu é que o medo deixou de ser um botão e o medo está dirigindo o bagulho. Não dá nem tempo. O medo vem e ele já desvia. A gente nem olha para o medo. Nem observa. Tem uma coisa interessante que, em reunião, as pessoas têm medo de dar ideia ruim. Fica julgando a ideia na cabeça. Será que a minha ideia é boa mesmo? Será que eu falo? Ai, será? Aí descarta um monte de ideia para só falar que ele já julgou com medo de ter um problema. Essa frase é genial, eu acho. Uma boa ideia é a soma de ideias medianas e uma ideia mediana é a soma de ideias ruins. Precisamos das ideias ruins também. Mas elas não vão para a mesa. Porque uma ideia ruim, na verdade, ela é incompleta. Porque ela precisa de outra ideia incompleta para ficar mediana, porra. Por isso que essa frase é genial. Essa frase é minha, por isso que ela é genial também. Isso é uma provocação interessante para começar uma reunião e fazer as pessoas entrarem num modo num modo ficar mais leve e falar merda. Quer começar assim? Pessoal, o desafio é esse. Pior ideia. Qual é a ideia mais imbecil, mais idiota, pior custo-benefício e ilegal? Pode. Por um tempo. Porque aí ninguém tem medo. Porque se o objetivo fala merda, ninguém tem medo de falar merda. Esse é o objetivo, falar merda. Aí todo mundo fala, né? E essa, para mim, é a coragem mais... Parece meio brega. Ai, coragem de ser você mesmo. Mas não é brega, cara. Essa é a maior coragem de todas. Tem as microcoragens. A coragem do elevador. A coragem lá de tirar foto. A coragem de dar ideia na reunião. Mas essa é a coragem mais difícil de todas. A coragem de ser autêntico. De ser diferente. De ser anormal. Eu tomei um caminho anormal na minha vida quando eu tinha 16 ou 17 anos. Em 99, eu larguei a escola para montar uma empresa de internet. E meu pai aceitou. Porque o padrão quando alguém ouve um filho querer sair da escola para montar uma empresa é o medo vindo na hora e... Medo. E para o meu pai acender um botão. Medo. E foi investigar. Por que, filho? Você quer fazer isso? E vai voltar para o colégio? E eu falei. Pai, eu vou sair e aproveitar a oportunidade da internet que está surgindo agora em 99. Se der errado, eu volto. Perco meus amigos, minha turma. Sabe o que é o pior cenário, pai? Eu entrar na faculdade com 19 ou 20 anos. É o pior cenário possível. Mas o que aconteceu? O botão do medo desligou. Ele falou. Tá bom, então vai. Sai da escola. E aí eu montei uma empresa na época. Essa imagem simboliza muito... Eu acho que como a gente precisa de... Isso aqui era... Eu criei tipo um iFood para pedir comida pela internet. Via page e tal na época. E essa imagem simboliza muito a relação com o meu pai. E a relação que eu acho que líder tem que ter. Que é deixar fazer loucura. Mas está ali embaixo. Se der merda, eu seguro, irmão. Relaxa. Né? É... A Elizabeth Gilbert tem uma frase... A mulher do comer, rezar e amar. Vida criativa é uma vida em que você rotinamente escolhe o caminho da curiosidade, da paixão, do amor em relação ao caminho do medo. Para mim é uma grande descrição. Curiosidade venceu o medo. Passion venceu o medo. Love venceu o medo. E eu tenho um filho, tenho fé. Tenho duas. Então eu acredito que o medo tem que estar com medo. Porque eu acho que o amor está vindo aí. Para acabar com o medo. E... Fechando. Curiosidade, imaginação e coragem. As três coisas que as crianças têm. Que precisamos voltar a desenvolver. O bloqueio do medo. Essa frase eu acho maravilhosa. O risco de fazer do mesmo jeito. Está maior que fazer diferente. Porque fazer do mesmo jeito vai dar merda garantida. Isso está certo. Resumindo. Criatividade, tecnologia nativa. Imaginação aplicada para resolver problemas. Inovação. Criatividade, emitir nota fiscal. Empresas inovadoras. Contém seres humanos criativos. Tudo vem da combinatividade. Nada se cria. Tudo se combina. Input, processamento, output. Curiosidade, imaginação e coragem. O adulto criativo é a criança que sobreviveu. Eu ouvi um cara falando hoje. Eu estou no processo de encriançamento. Um aluno meu. Virando criança. No meu curso que eu criei. Uma vez o cara perguntou. Eu quero que o curso para minha filha. Eu falei. Não, é para você. É para sua filha. Não, é para você. Ah, é para mim? Ah, então tem que ver. Oxi. Quer delegar? Quer tirar o seu da reta, irmão? Primeiro tem que reaprender a ser criativo. Porque as crianças são o futuro da humanidade. Mas o futuro depende do presente. E nós adultos somos o presente. Então, se a gente... O que a gente quer que as crianças sejam amanhã, a gente precisa ser hoje. Se não, vai dar merda. É isso. Valeu. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. É nóis. όm. Tchau. E nóis. Obrigado.